Olá, eu sou o professor Aquino e nessa vídeo-aula você vai aprender a resolver esse exercício de cálculo que eu estou mostrando aqui. Bom, vamos dar uma olhada nele. Nós temos o seguinte, prove que um cone circular reto de altura medindo h e raio da base medindo r tem volume igual a 1 terço de πr²h. Antes de eu fazer o exercício, pausa, tenta você fazer sozinho e depois você compara a sua resolução com a minha. Além disso, não esquece de deixar logo o seu curtir e de também inscrever-se no meu canal, porque as minhas vídeo-aulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa vídeo-aula, estou rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Então, vem aqui. Vou supor que você já tentou. Vamos resolver aqui. Bom, nós temos então aqui um cone circular reto, né? Um cone circular reto vai ser de que maneira? Vai ser o seguinte, ó. Vamos botar aqui, vou botar um pontozinho aqui para me guiar, tá? Vamos botar a base, né? A base vai ser uma circunferência, né? Então, está aqui mais ou menos. Deixa eu colocar mais ou menos aqui para me guiar, certo? E digamos que a altura vai ser mais ou menos essa daqui, só para ter uma noção aqui, tá? Então, ó, vamos desenhar nosso cone aqui, ó. Nosso cone circular reto vai ser assim. Então, a base é uma circunferência. É quando ele fala que é cone circular reto, né? Ele é de tal maneira que a altura dele aqui, né? Ele vai coincidir com o eixo de simetria desse nosso cone, né? E no caso, ele não vai ficar então aqui oblíquo, né? Ou seja, você não vai ficar com algo desse tipo, ó. Está aqui a base e aí estaria assim, ó. Ele está meio como se fosse deitado, né? Ou derrubado um pouquinho. E aí, nesse caso, a altura ele ficaria aqui assim, né? Tá? Mas, enfim. Então, um cone circular reto. E aí, o que acontece, né? Ele quer... Vamos só pontilhar aqui, ó. Para a gente lembrar que isso aqui, eu estou representando a altura desse nosso cone, que ele falou que é H. Então, essa altura toda aqui, opa, é H. O raio da base, ele falou que é R. Então, deixa eu botar aqui também um raio, né? Vamos apresentar aqui o raio, ó. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Nós temos um cone circular reto, né? Ele quer o volume disso daqui. Aqui eu estou imaginando que você está resolvendo, utilizando o cálculo de... o cálculo de funções de uma variável só. Então, a gente vai fazer uma integral simples. A gente não vai fazer uma integral dupla nem nada aqui, tá? E a ideia é usar isso para poder fazer esse volume aí. Provar com aquele volume e aquele valor lá. Bom, o que a gente tem que fazer? Geralmente, a ideia aqui é o seguinte. Você vai fazer uma seção transversal daquele seu sólido, né? E vai tentar associar essa seção transversal, a área dele, a uma determinada variável, né? E daí, você vai conseguir, através de integral, calcular o volume. Então, digamos que eu mais ou menos, sei lá, aqui assim, ó. Digamos que aqui assim, vamos... Opa! Digamos que aqui assim a gente vai passar uma seção transversal. Ou seja, eu vou fazer um corte aqui, né? Se eu fosse fazer um corte aqui na... Opa! Vou fazer um corte aqui na transversal. O que que aconteceria, né? A figura que você obteria, se você fosse fazer um corte aqui, ó. Então, imagina que você pegou um plano aqui e cortou o cone, né? Mais ou menos nessa distância aqui. Então, o que você vai obter é uma outra circunferência, né? Vamos botar aqui de raio, que eu não sei ainda qual é. E a minha ideia é o seguinte, ó. Eu quero conseguir, ó, pegar... Deixa eu botar uma outra cor. Acho que essa cor aqui vai ficar boa. Eu quero pegar aqui, ó, a área dessa figura aqui, ó. Certo? Essa figura aqui, que é um... Eu já falei, vai ser um círculo, né? A circunferência aqui só aborda, né? O círculo é tudo ali. E a minha ideia é o seguinte, ó. Essa figura tem uma certa distância, né? Daqui, ó, até a base aqui, né? Uma certa distância é x, vamos botar, né? E aí, a ideia é... Eu quero... A partir do momento que você me dá o x, você vai ter a área dessa circunferência. Vai ser a área x, né? A de x, ó. Então, uma área x, né? Então, vai ser a área dessa circunferência aqui, digamos, né? Vou até colocar uma seta aqui para representar isso, ó. Então, essa figura aqui, que é a seção transversal, dada uma certa distância x, que ela vai estar aqui da base, né? Bom, digamos que a área dela vai ser a de x. Então, se você quiser calcular o volume do sólido, né? Que é do cone todo aqui, você faz o seguinte. Você faz o volume, vai ser a integral de zero até h daquela área x, né? Ou seja, quando o x variar de zero, que é quando essa circunferência aqui vai coincidir com a circunferência da base, até chegar quando o x for igual a h, que é a altura toda. Lá em cima, essa área aqui, ela vai se degenerar, vai ficar um ponto, né? Daria zero, inclusive, a área lá, né? Então, você teria essa integral aqui para dar o volume, tá? Haja vista que a de x é a área dessa seção transversal. Bom, mas e quanto é que vale aqui essa área dessa seção transversal? É uma circunferência? Eu sei que a área de uma circunferência vai ser πr², né? Então, onde raio, esse r aqui, não estou falando da área da base, né? Estou falando de uma circunferência genérica, né? Isso aqui me dá a área. Só que eu tenho que saber quem é que vale esse rzinho aqui, tá? Para daí eu conseguir achar essa área de x. Agora, antes de eu fazer isso, desenvolver o raciocínio para poder achar esse rzinho aqui, associado ao x, vamos só ver uma ilustração aqui, uma animação no GeoGebra, dessa ideia aqui da integral, como a gente está calculando, né? Para você poder entender um pouco melhor. Então, deixa eu voltar aqui. Vou aqui mostrar para você no GeoGebra. Olha só. Então, temos aqui no GeoGebra a representação do que eu estou querendo dizer lá em relação às seções transversais. Então, imagina que você tem um cone, você passa um plano aqui, cortando esse plano, passa um plano cortando esse cone, paralela à base, né? Você vai ter um círculo também aqui nesse corte. Então, a seção transversal aqui vai ser um círculo. E o que você quer é isso aqui, você vai fazer quando ele está na base, né? Obviamente, vai coincidir com a base. À medida que você vai subindo, né? Você vai tendo outros círculos, né? Que vai mudando aqui o raio dele até chegar lá no topo, né? Então, veja que o nosso x aqui, ó. A nossa x vai variando de zero até chegar lá naquele valor de h, tá? Por isso que a integral ficou de zero até h, tá? Então, essa que é a ideia, certo? E aí, quando você está fazendo a integral dessas áreas aqui, né? Indo de x começando em zero até x igual a h, você acaba tendo o volume. Porque quando você faz um pequeno incrementozinho aqui no x, você vai ter um sólido aqui que o volume dele vai ser... Aquele incrementozinho vai ser quando se fosse a altura. A área da base dele vai ser a área desse círculo. Aí, quando você faz a área da base das alturas, você tem o volume daquele sólido, né? Tem pequeno sólido. Aí, você some isso tudo quando você está fazendo a integral, aí você acaba tendo o volume. Bom, então, agora que a gente entendeu mais ou menos isso, vamos voltar lá para a minha resolução ali, ó. Porque o que está faltando aqui? Está faltando, então, associar, né? Quem é esse meu raio aqui, né? Então, é o seguinte. Deixa eu desenhar aqui uma coisa que eu vou precisar, que é o seguinte, ó. Então, eu vou pegar... Veja que a altura e esse raio da base, junto com a lateral aqui do cone, né? Dá para a gente enxergar um... Opa! Um triângulo ali, certo? Um triângulo assim, ó. Então, digamos... Olha só que legal. Então, nós podemos enxergar ali, ó. Um triângulo retângulo, né? O cateto aqui é R, tá? Que é aqui, ó. A altura toda aqui é H, certo? Aí, olha só. Essa distânciazinha aqui, digamos que o seguinte, ó. Se daqui até aqui, né? Ou seja, do centro da circunferência aqui até esse centro, essa outra circunferência, vai ser X. Então, digamos que esse pedacinho aqui é X. Opa! Pela lá, deixa eu voltar. Então, esse pedacinho aqui é X. Aqui tudo vai ser o nosso H, né? A altura total é H. Então, esse pedacinho é X. Aqui é R. Aí, esse pedacinho aqui, ó. Esse segmento para cá. Esse segmento aqui, ó. Dá justamente o raio que eu estou querendo buscar, ó. O raio daquela... Daquela seção transversal, né? Que é o círculo. Eu vou chamar isso aqui de... Sei lá. Vou chamar de RI. Só para dizer que é o raio interno. Enfim, mas RI. Então, o que acontece? Nós temos essa figurinha que a gente pode montar dali, certo? Eu só peguei esse triângulo aqui, ó. Imaginei esse triângulo retângulo aqui. Então, veja. Se aqui é X e aqui tudo é H, então, quanto é que sobra aqui? O que sobra aqui vai ser, ó... H... Opa! Deixa eu tentar fazer assim, ó. H menos X, né? Então, o que sobra para esse tamanho aqui. Então, veja. Dá para você enxergar aqui também, ó. Um triângulozinho retângulo menor, onde esse cateto é RI e esse outro cateto é H menos X. O que eu vou fazer aqui? Já que esse raio aqui, né? Esse RI é um segmento, né? Que nesse triângulo vai ficar paralelo a esse outro segmento aqui, que é o outro lado do triângulo, né? Aqui você vai conseguir formar dois triângulos semelhantes, né? O triângulo maiorzão vai ser um triângulo semelhante a esse triângulo menorzinho. E aí, pelas regras de semelhança de triângulos, o que você tem? Que esse lado aqui, que é RI do triângulo menor, vai estar para o lado desse outro triângulo maior aqui, que é o Rzão, tá? Rzão não, Rzão, beleza? Então, esse lado desse triângulo vai estar para esse lado desse triângulo. Então, esse lado do triângulo menor, RI, vai estar para esse lado do triângulo maior, que é R. Assim como esse lado do triângulo menor, que é H menos X, vai estar para esse lado aqui do triângulo maior, que é H, né? Então, você vai usar semelhantes de triângulos aqui. O que eu quero é o seguinte, eu quero isolar esse RI, tá? Eu quero que esse RI fique em função do X, né? Lembra que R e H são valores dados no problema, né? Então, você tem aqui uma certa altura H e um certo raio R. Então, quando você agora fizer aqui, você vai ter que o seu RI vai ser igual a... Esse R pode passar multiplicando, vai ficar R que multiplica H menos X, isso aqui dividido por H, tá? Então, quando você faz aqui, isola o RI. Então, esse é o seu raio interno, digamos assim, né? Bom, se você sabe disso, então, agora você consegue dizer quem é a X, porque a X, que é essa áreazinha aqui, ela vai ser o πRI ao quadrado, né? Porque se eu chamei esse raiozinho interno aqui de RI, né? Essa que vai ser a nossa AX. Bom, mas se o nosso RI é isso aqui tudo, então, na verdade, a nossa AX, né? Vai ficar π, aqui vai ser o quê? Não, vou botar aqui embaixo. Nosso AX vai ser o seguinte, π, e aí, no lugar de RI, eu coloco aquela coisa toda, HR que multiplica X menos... Opa! R que multiplica H menos X. Isso aqui tudo, eu vou botar um bochete, isso aqui tudo vai ficar elevado ao quadrado, né? Porque você substitui o RI pela expressão que você achou ali. Então, o que a gente tem, olha só, é que a nossa AX, vamos arrumar isso aqui, a nossa AX, ela vai ser igual a... Aqui dá para colocar como, né? Dá para colocar assim, ó. π, aqui vai ficar R ao quadrado, aqui vai ficar H ao quadrado, dá para botar assim, ó. E aqui, vamos isolar isso aqui, vai ficar H menos X ao quadrado. Dá para poder fazer assim, ó. Então, eu peguei o numerador, ele é V ao quadrado, então, vai aparecer R ao quadrado, vai aparecer H menos X ao quadrado, e tinha esse π multiplicando, então, arrumei assim, ó. π R ao quadrado, que é H menos X ao quadrado, o denominador é H, H ao quadrado está aqui, então, dá para fazer assim, certo? Você imagina que você está pegando esse valor todo aqui, essa expressão, e multiplicando por esse numerador, volta a ser o que estava para lá, ó. O que vai aparecer no numerador aqui. Enfim, você pode ter arrumado um pouquinho diferente, mas o importante é que você tenha isso aqui, de tal maneira que seja equivalente a isso. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer a integral, né? Porque a gente quer o volume. Então, o volume vai ser igual a integral de zero até H do nosso Ax, então, meu Ax vai ser π R ao quadrado sobre H ao quadrado, H menos X ao quadrado, DX, tá? Como é que a gente pode fazer aqui? Vamos logo simplificar aqui o seguinte, ó. Aliás, eu vou voltar para cá, ó. Eu vou fazer assim, ó. Esse termo, π R ao quadrado, H ao quadrado, isso aqui é um constante, tá? Porque R é conhecido, H é conhecido, né? É dado no exercício, né? É falado que tem altura H e raio R, π é constante. Então, isso aqui tudo é um constante, você pode tirar da integral, né? Entre astros, né? Ele sai da integral, pode ficar aqui na frente, ó. π R ao quadrado sobre H ao quadrado. A integral de zero até H. E aí, sobe isso aqui, ó. H menos X, isso aqui é o quadrado, DX. Beleza. Aqui, agora, se você quiser, né? Você pode desenvolver, vai ficar assim, ó. H vai ser igual a π R ao quadrado, H ao quadrado, integral de zero até H. Isso aqui é um pronto notável, né? Dá para fazer o seguinte, ó. Quadrado do primeiro, vai ficar H ao quadrado, menos duas vezes o primeiro para o segundo, vai dar duas vezes HX, mais o quadrado do segundo. Então, X ao quadrado. Isso aqui tudo, DX. Agora, vamos resolver essa integral, né? Uma integralzinha fácil para você resolver. Então, nós vamos botar assim, ó. Nós vamos ter o π R ao quadrado sobre H ao quadrado. E aqui, vamos botar o resultado integral, né? Sendo que... Opa, o resultado integral para cá. Sendo que eu vou ter que depois avaliar de zero até H, né? Então, vamos lá, ó. H ao quadrado, né? Não tem termo X aqui. Isso aqui vira, então, o quê? H ao quadrado X, né? Porque quando você derivar, ó, H ao quadrado X derivando, H ao quadrado é constante, a derivada de X vai dar 1. Então, ficaria H ao quadrado vezes 1, que é H ao quadrado, né? Então, esse termo aqui, que é H ao quadrado, fica H ao quadrado X. Esse outro termo aqui vai ficar o seguinte? Fica menos duas vezes HX elevado a... Como aqui é X elevado a 1, né? Para você integrar isso, você faz o quê? Vai ficar a potência que estava lá, que era 1, somando 1, e dividido pelo valor que tinha na potência, que era 1, somando 1. Então, fica desse jeito, né? E esse aqui agora, ó, vai ser X elevado a... Olha, era 2, então a potência mais 1, dividido pela potência mais 1, né? É a regra para você integrar uma coisa desse tipo, né? X elevado a N dx, a integral disso é X elevado a N mais 1, dividido por N mais 1, mais uma constante C, né? Se você estiver fazendo a integração indefinida. Como aqui é definida, então nem botei essa constante C. Então, é isso daqui, tá? Opa! Eu apaguei ali sem querer. Então, aqui 2 mais 1. Beleza, então vamos continuar aqui, ó. Então, o nosso V, que é o nosso volume, vai ser π, E ao quadrado sobre H ao quadrado. Aqui vai dar H ao quadrado X menos... Aqui, olha só, vai dar 1 mais 1 dá 2. E tinha esse 2 aqui também, vai acabar simplificando, né? Vai dividir. Então, o que vai sobrar é HX elevado ao quadrado, né? 1 mais 1 é 2 aqui. E aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Aqui vai aparecer 2 por 2, por isso que eu já simplifiquei, né? O que vai aparecer aqui com o que vai aparecer aqui. E agora, aqui vai dar quanto? Vai dar X³ sobre 3. E agora, indo de 0 até H. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que avaliar essa expressão aqui para X igual a H e subtrair pelo valor dessa expressão, avaliando em X igual a 0. Então, nós temos aqui no início, né? Que era aquela constante que eu tinha separado, que é πR ao quadrado H ao quadrado. Aqui, agora, então, nós vamos ficar assim, ó. Isso aqui tudo em H, quando eu botar X por H, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar H² vezes H, né? Ó, no lugar de X eu botei H. Menos H vezes H², ó. No lugar de X eu botei H. Mais, agora vai ficar H³ sobre 3. Isso aqui é quando eu pegar e substituir o X por 3. Ou, desculpa, o X por H. Menos, agora eu tenho que avaliar isso aqui com X sendo 0. Então, vai ficar H² vezes 0. Mais não, gente. H² vezes 0. Menos. Aqui, H vezes 0 ao quadrado. Depois, mais 0 ao cubo sobre 3. Então, beleza. Eu avaliei aquela expressão para X sendo H, depois para X sendo 0. E aí, tem que subtrair as duas, né? É fundamental do cálculo, né? Bom, então, agora, nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ficar πR ao quadrado H ao quadrado. Ó, aqui, olha que beleza. Vai ficar tudo 0, né? Porque 0 vezes H² vai dar 0. 0 ao quadrado dá 0. E vezes H vai dar 0 também, né? Aqui vai dar 0 ao cubo, que é 0. 1 por 3 vai dar 0 também. Então, esse termo todo é 0, né? Você está fazendo 0, menos 0, mais 0. Então, aqui tudo vai dar 0. O que me importa é aqui, então. Aqui, veja que interessante. Esse termozinho aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. Esse termozinho aqui vai dar H ao cubo, né? Porque vai ficar H² vezes H. E esse termo aqui também vai dar H ao cubo, ó. Porque você vai ter H vezes H². Só que está um menos, né? Então, aqui no final das contas, vai ficar aparecendo um menos H aqui, ó. Ao cubo, né? E você vai ter mais esse H ao cubo sobre 3. Então, o que vai acontecer? Esse termo daqui, ó. Vai acabar cancelando com esse, né? Porque vai aparecer H ao cubo, menos H ao cubo. Só sobra isso. Então, no final das contas, isso aqui tudo, né? Dado que essa parte toda deu 0 e que aqui deu isso, né? Acabou cancelando. O que sobra é só o H ao cubo sobre 3. Então, vamos botar ali, ó. Deixa eu voltar para a minha cor. Então, isso aqui tudo só vai sobrar, ó. Daqui tudo ali dentro vai sobrar H ao cubo sobre 3. Então, olha só. O que vai dar nosso volume aqui, né? Nosso volume vai ser igual a... Olha, aqui eu tenho H ao cubo e H ao quadrado. Dá para simplificar. Se aqui era H ao cubo, eu simplifico por H ao quadrado. Sobra um termo H aqui, ó. E se aqui era H ao quadrado, eu simplifico por H ao quadrado, vai sobrar um, né? Então, no final das contas, vai ficar assim, ó. πr². πr². Aqui eu posso botar, né? πr². Aqui vai sobrar H. Então, vezes H. Dividido por 3 vezes 1, que é 3. Então, veja que isso aqui, o que deu? Justamente o que o exercício falou que era para dar, né? Que se o raio da base é R e a altura é H, o volume daquele nosso sólido vai ser πr² sobre 3, H, né? Eu acho que ele só colocou um pouco diferente de arrumação. Deixa eu ver como ficou ele um pouco. Aqui, ó. Só colocou assim, um terço que multiplica πr² H. Mas você podia ter arrumado assim, né? Não tem problema, não. Olha só. Você dá para até fazer assim, ó. Se você quiser, essa aqui, ó. Você pode... Só para poder ficar no formato que ele pediu lá do exercício. Não que vai fazer diferença, porque é a mesma ideia isso aqui, né? Ó, se você pega aqui, ó. Pega esse 3 aqui, que estava no denominador. Aí, só para uma questão de arrumação, para ficar igualzinho o que estava anunciado, né? Você bota aqui, ó. 1 terço, né? πr² H. Não tem problema, né? Dá para você escrever essa fração no final das contas assim, tá? Então, feito. O exercício é isso, tá? Você conseguiu acertar, teve dificuldade, coloca na ação de comentários. E agora, antes de terminar a aula, vou deixar um exercício para você, que vai ser bem análogo esse aqui, para você poder resolver e poder treinar. Então, o exercício que eu quero que você faça é esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Tá lá. É o exercício onde eu, basicamente, já dei qual é um valor de altura, já dei qual é um valor de raio, né? E aí, eu quero que você faça tudo isso que eu acabei de fazer, só que agora substituindo, né? O que era o R vai ser, no caso, 5. E o que era o H, no caso, vai ser 4. E aí, você faz todo o desenvolvimento da integral para você ver se você consegue resolver, tá certo? Qualquer dúvida, coloca na ação de comentários. E não esquece de deixar o seu curtir se você não deixou. E se você não se inscreveu ainda, por que não? As minhas videoaulas vão ajudar você, tenha certeza disso. Então, inscreve-se aí, tá? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo exercícios de cálculo. Até mais e tchau!